Música Pessoal, eu sou o João Daniel e vamos para mais um vídeo, Eliana na câmera Olá pessoal E o vídeo de hoje pessoal é muito especial, a gente está aqui no sítio Porteiras, zona rural de Altinho Estamos na propriedade do senhor Gilberto, mais conhecido por senhor Beto, não é isso Eliana? Isso mesmo Só lembrando que hoje é 20 de outubro de 2024 e a gente está aqui mais um ano para registrar a grandiosa festa religiosa, minha gente, isso mesmo É, festa de Nossa Senhora Aparecida e de todos os santos Então a gente desde já agradece ao senhor Beto e toda a família por mais uma vez ter nos convidado para registrar esses momentos maravilhosos, tá certo? Então acompanha esse vídeo aí muito especial, é a noite, vai ter a missa, a missa campal com o padre Pedro, o padre das Romarias E acompanha aí pessoal, é muito bacana e é um prazer muito grande já agradecendo muito a Deus por esse momento Então vamos em frente Então pessoal A gente agora vai até a capela Eliana vai abrir aqui a porteira Esse lugar maravilhoso Esse lugar maravilhoso Cito porteiras de Altinho Bom dia Bom dia Tudo bom? Tudo bom É uma festa muito esperada, né amiga? É verdade Como é o nome da amiga? Jânio Morar aqui, sou vivinho Tá certo, Jânio Tenha um dia abençoado para todos vocês Amém Amém Vamos lá pessoal, vamos até a capela Olha como está a ornamentação daqui Pessoal, e agora acabou de ser rezado o ofício E vai começar agora Os tocadores de epífano Tá certo? Desde cedo Bom dia Desde cedo eles já começaram a tocar E agora vai dar continuidade Muito bonito aqui pessoal Mais um ano A gente está registrando para todos vocês Essa festa maravilhosa Depois a gente vai conversar com o pessoal Um dia muito especial Na vida de todos nós Vamos aguardar A chegada dos tocadores de epífano Bom dia Olha um dia muito importante, não é? É Para quem sabe aproveitar Aproveitação É verdade A gente tem que parar um momento Um dia para agradecer a Deus É muito desejar bem Mas não Vem aqui É uma coisa linda 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 Não é isso? É isso mesmo É isso mesmo A pessoa que vem aqui Muita reflexão E muitas orações Muitas orações Muitas orações A todos os pontos que a gente vai É uma pessoa linda Parece que ele chama a gente Como é o nome da senhora? Meu nome é Zé Fico Eu sou vizista da Eucaristia Que coisa boa Mas todo mundo eu estou aqui Deus quiser É verdade Muito obrigado De nada Obrigada a você Participação aqui conosco Bom dia, meu amigo Bom dia Como é o nome do amigo? Cícero Florencio da Silva Olha, é um dia muito importante, não é? É muito importante A gente está aqui presente Na casa de Deus Fazendo a nossa obrigação Fazendo a nossa devoção Pedindo a nossa senhora Que nos dê saúde Ao Senhor Jesus Que nos livre do mal E rezando E glorificando O nome de nosso Senhor Jesus Sou de Agrestina Mas todos os anos Eu estou aqui Fazendo esta obrigação Rezando E puxando a prostituição Até a igreja Sim senhor Quantos anos Já participa? Faz dois anos Que eu participo Dessa 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 A prostituição Rezando a novena todinha E a missa O padre vem Reza a missa Aí continua A festa E o seu vigílio Há muitos anos Há setenta e tantos anos E essa festa É apresentada No sítio perneiro Sim senhor Olha muito obrigado Viu pela participação Aqui conosco Tem mais uma amiga aqui Como é o nome do amigo? Juarez Senhor Juarez É de Agrestina também? Estou de Agrestina Pertence a Agrestina E pertence também A uma capelinha Que nós temos lá No alto da santa Nossa senhora de Fátima Eu estou lá Desde 2006 Quando eu cheguei de São Paulo Estão lá Todo meio de maio A gente Eu e o vigário Porque quem reza Quem puxa É o vigário O africano dele é o vigário E lá Todo dia De 1 de maio A 1 de junho O encerramento Termina com a missa Mas toda noite Tem noiteiro Toda noite Tem noiteiro Lá só tem ruim uma coisa Porque eles proibiram A gente soltar fogo Lá não solta fogo Soltava Mas começaram a reclamar Aí o rapazinho lá Que andou comigo Aí pediu pra gente Não soltar mais fogo Mas graças a Deus Que é bom Ou com fogo Ou sem fogo A gente reza o texto Todo Eu estou Eu estou com esse moço aí Desde que eu cheguei de São Paulo Desde 2006 Desceu Então obrigado Viu? É isso aí pessoal Vamos começar aqui Essa festa aqui Há décadas Tchau 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 Bom dia senhores Tudo bom Mais um ano né amigo Todo mundo junto Todo mundo com saúde Agradecendo a Deus E vejo que tem integrante novo Não é? É Começar por aqui Como é o nome do amigo? Ranieri Ranieri E o novo integrante E o amigo? Robito Roberto Primeiro Rapaz Eu fiquei sabendo Que saíram cedo de lá Não foi? É Camarada tem compromisso Tem palavra Não é? E é uma festa Muito tradicional Rapaz Todos os anos Quantos anos Já participa? Quatro Coisa boa É um momento de oração Não é? E a gente que está Fazendo nosso trabalho Mas também está se divertindo E agradecendo a Deus Porque sem Deus A gente não chega a lugar nenhum Não é? A gente pede força E determinação Para a gente ir para a luta Não é? Cada um no seu espaço Mas Vamos fazendo o melhor Porque o senhor Gilberto O senhor Gilberto Mais conhecido Merece E toda a família também Pelo amor que tem Preparar aí Um cardápio maravilhoso Com tanto amor e carinho Para que a gente Passe um dia Diferente Então Que Deus abençoe Grandemente E não deixe Essa tradição morrer É importante A gente vê um camarada Que idade você tem? Quinze anos Quinze anos Olha aí É sinal que vai dar continuidade Não é isso? Como é que chama-se O nome do grupo De vocês? Nossa Senhora de Fátima Que é município de São Caetano Beleza rapaz E tem uma briga boa Que é o cachorro Com a onça Depois vocês Pra gente registrar aqui Que a briga é boa Eita minha gente Que benção Aqui na zona rural de Altinho Cinto Porteiras Há cinco décadas Essa festa E o Senhor Beto Vai mantendo a tradição Aí Ou seja De pai pra filho Né amigo? É importante Viu? E a gente parar Esse dia Pra gente refletir E agradecer a Deus Não é? É verdade Cada segundo Da nossa vida A gente Respira É verdade Como é o nome do amigo? Sim É daqui mesmo Da região Obrigado Obrigado Tchau, tchau. 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 Tchau, meu amigo, irmão do senhor Manuel. Tudo bom? Tudo bom. Tudo jóia, meu amigo. Só esqueço seu nome. Damião. Damião, rapaz, isso mesmo. Senhor Damião, que dia importante, né? Todo dia é importante, mas hoje é mais especial ainda. Hoje é especial. A gente tem que dar uma paradinha e agradecer a Deus e a Nossa Senhora. A festa que vem sempre faz, todo ano, né? E nós sempre estamos aqui, todos os anos aqui, nós estamos a prazer aqui. E se eu não me engano, rapaz, se eu não me engano, faz mais de cinco décadas que já vem essa festa. E o senhor Beto deu oportunidade, né? E já veio dos pais dele. É isso. E o meu tio, né? Seu tio. Isso. Eu fico muito satisfeito, muito feliz de me participar com a festa dessa. Porque isso aí não é pra todo mundo. Porque a gente quer todo mundo, né? Mas a maioria das pessoas vem chegar. Obrigado. Obrigado, Bruno. Depois eu te peço uma vez. Seu Beto, bom dia, seu Beto. Olha, primeiramente, agradecer a Deus pelo acolhimento aqui conosco. E assim, quantos anos já faz que é realizada essa festa? De início a 20 anos. E de terço, 460 anos. Dessa missão. De missa, desde, novena, vai fazer quase 60 anos. Sim, senhor. Se eu quiser ver. Só deixe responder o bocadinho. Só abusando de vocês. É isso. É um prazer muito grande. Pra gente aqui é uma honra. Muito obrigado. E na terceira partida ele ilumina. Vocês juntos. Amém. Ô, seu Beto. Só lembrando que à noite tem a missa campal, não é isso? É. Missa campal com o padre Pedro. A profissão lá de lá existe. Os dois andou. E depois tem o Rãs por perto do ar. Estou entendendo. E depois o pessoal vai fazer a refeição, não é isso? É, agora tem o dia com o total de fogo. Tem a profissão, tem o dia com o perto do ar. Então, que é isso? Olha, e quantos anos é que o senhor, quantos anos o senhor chama essa turma maravilhosa aí, os tocadores de pifa? De pifa, esses que não. Mas os outros, mas fazia três anos. De pifa, festa com pifa, 23. Agora que foi mudado. Porque uns correram, outros não quiseram vir e foram pra longe. Aí agora eles serão salvados. Esse está com quantos anos? Três anos ou... Três anos ou... Com o dia demais, botar aquela coisa que eu... A pandemia. Está entendendo? Estou entendendo. Aí agora esse daqui, que é três anos, vai fazer a ideia. Muito bom. E até com o que eu quiser, até o que eu consegui. Olha, o senhor está de parabéns, porque sua capela é muito linda. E hoje é uma festa que é dedicada a Nossa Senhora Aparecida e a todos os santos. Todos os santos. É isso? É. E aqui está muito lindo, viu? Olha aí, pessoal. A ornamentação aqui da residência do Seu Beto. Rodeando a capela. Muito linda, viu? Seu Beto, tem outro... Quer dizer que há muitos anos era realizado em outro espaço. É isso? Eu era na minha casa. Agora é dez anos aqui na capela. Dez anos? Dez anos de capela. Agora, de primeira, era na minha casa de morada. A festa era lá. Dez anos. Dez anos. Quando eu disse a noite, o dia da minha festa. Muito parabéns. Que me importava, que eu não fazia o quê, né? É tudo nota dez. Viu? O senhor e sua família, o amor que tem para realizar essa festa. Para o amor. Nada de mal vontade. Tudo para o amor. Amém. Amém. Muito obrigado. Depois eu vou lá mostrar as delícias para a gente forrar o bucho. Sim, senhor. É isso aí, pessoal. Diretamente aqui de Porteiras de Altinho. Esse lugar maravilhoso, onde a gente pode passar esse dia bem especial, como eu falei. E a noite, só lembrando, pessoal, tem a Missa Campal, com a presença aí do Padre Pedro. Tá certo? E a gente tem esse prazer de estar aqui junto com eles. Acompanhando passo a passo. Aquele outro lado ali tem mais pessoas. Aqui está chegando Dilso. Tudo bom, Dilso? Tudo na paz. Tudo jóia. É um prazer, rapaz. Uma satisfação. Uma satisfação muito grande conversar com você agora. E me tira uma dúvida, rapaz. Quantos anos você já participa dessa festa aqui em Seu Beto? Eu acredito que uns seis a sete anos, aproximadamente, a gente vem sempre aqui participar. Seu Beto, ele faz esse convite a gente. E é uma pessoa que ele passa o ano todinho se preparando para realizar essa festa de Nossa Senhora e de Todos os Santos. A gente não pode deixar de participar, né? Acompanhando sempre o Padre Pedro das Almarias. Ô, Dilso, uma coisa importante também é a gente que é católogo. Todo dia é especial, mas esse dia que é direcionado à Nossa Senhora Aparecida e a Todos os Santos é mais especial ainda, né, amigo? É da forma que a gente comemora, né? As pessoas sempre comemoram também no dia certo, que o dia de Nossa Senhora Aparecida é o dia 12 de outubro. Mas as comemorações, elas se estendem ao mês de outubro, né, durante até o final do mês. E aqui não é diferente. Seu Beto não faz no dia 12, porque são muitas as festas que acontecem, porque são muitas igrejas, muitas capelas de Nossa Senhora Aparecida aqui em Altinho. Então, o que é que ele faz? Ele deixa todas as festas acontecerem para fazer uma festa sozinho em homenagem à Nossa Senhora Aparecida e a Todos os Santos. Bacana. Meu irmão, muito obrigado, viu? Valeu, um abraço. Deus te ilumine grandemente na sua carreira aí. É isso aí, pessoal. Conversando aqui com o comunicador, uma pessoa super gentil boa da cidade de Altinho, da comunicação. E a gente tem esse privilégio, né, de estar conversando com as pessoas e passando momentos aí, né, porque realmente é o segundo ano que a gente faz a cobertura dessa maravilhosa festa religiosa, dedicada aí à Nossa Senhora e a todos os santos. Aqui está o senhor João. Bom dia, senhor João. Bom dia, bom dia. É um dia muito esperado, não é, senhor João? Muito esperado. É. Uma coisa muito bonita. É verdade. É. E a gente, assim, senhor João, é como o senhor falou recentemente, não tem trabalho algum, desde o prazer que a gente tem. O prazer. Não existe cansaço. Porque aquele prazer que nós temos adianta nós, não há prazer. É verdade. Quem consegue as coisas de Deus, não há prazer, adianta. É verdade. É verdade. Olha, e só lembrando aí que eu creio que há mais de 50 anos, né, que é realizado esse texto no mês de outubro, né, dedicado à Nossa Senhora Aparecida, até o senhor Edilson citou bem, porque a gente sabe que o dia 12, né, é o dia de Nossa Senhora Aparecida, mas que se estende aí essas festas em comemoração ao dia dela e a todos os santos. E o senhor, parabéns, viu, pela organização aqui também, junto com toda a equipe, né, porque a gente sozinho não chega a lugar nenhum. E eu agradeço a cada uma das pessoas que estão aqui junto, mas a gente, é o que eu tenho pra agradecer, né, a todas as pessoas e agradecer a Jesus. Primeiramente, Deus, e abaixo de Deus, as pessoas estão aqui junto, mas, né, porque a gente só fala festa com o povo. Se eu falo sem ninguém, não tem festa, né. É verdade. Isso mesmo. Você chega numa audição, não tem ninguém, você vai aqui, eu vou me embora, né, não é verdade. E a presença da festa, primeiramente, Deus, a parte de Deus, eu vou. É isso mesmo. E a gente tem que estar com Jesus, né, foi. Com certeza, né, verdade. Com certeza. É, é isso aí. Muito obrigado, viu. Não, Daniel, essa é a senhora da promessa. Ok, vamos conversando, obrigado mesmo. Essa é a senhora da promessa que o Gilberto falou, que ela deu a Nossa Senhora Aparecida, grandona, lembra? Aham. Foi, foi, foi uma promessa que eu fui me aposentar e não me aposentei, sabe, aí, eu não tinha documento pra me aposentar de jeito nenhum, aí a mulher deu negada a minha aposentaria, aí eu fiquei calada, fui, saí caladinha, tirei meus documentos, fui casada, cheguei lá, dei a ela, foi com três meses, minha aposentaria chegou. Aí eu disse, a primeira vez que eu vim pra aqui, eu falei, assim, um dia que eu for, na Paracida do Norte, eu vou trazer uma Paracida pra seu Beto, pra ele botar na profissão dele. Se der pra ele botar, ele bota, se ele botar, ele vai cá dele, que ele já continua com ela, tá entendendo? Aí eu fui agradecida, agradeço muito a ele, eu fui muito bem recebida, cheguei aqui com a santa dele, com a santa, ele me recebeu muito bem na casa dele, e recebeu de coração, mandou botar ela lá no altar, eu botei, ele desenrolou ela, foi fazer o teste, ele disse que mandou, deu pra ela, porque se não desse, não tinha como ela ir, né, pra profissão, ele vai levar, no nome de Jesus, e ela vai ser aqui na profissão com a gente, acompanhando ela, até chegar aqui na igreja pra rezar a missa dele, né? Como é o nome da senhora? É, José Finha. A senhora é residente lá em Agrestina, é? Em Agrestina, e meu filho é Gilson, minha nora é Luzia, e minha neta Larissa, o seu fiscalista, novinho, Daniel, tudo, tudo família, tudo junto. Que dia importante pra senhora, porque, assim, foi uma graça alcançada, né? Foi uma graça alcançada que eu alcancei, graças a Deus, e até dos meus problemas eu fiquei boa. Graças a Deus. Os meus problemas eu fiquei boa. E o seu Beto é um nome de qualidade. É uma família abençoada, não é? É uma família abençoada. É uma família acolhedora. É uma família acolhedora, acolhe muito bem, não tem cara feia, recebe você muito bem dentro da casa dele. Pensa numa moça e chama ele. É ele. Eu acho ele muito parecido muito com um tio meu que morreu. Ele tá vendo ele, eu digo a mãe, mas eu mostrei a foto dele, mas já é meu tio todinho. Ele é ele todinho, ele é uma benção, ele é mesmo que você é meu tio. Que benção. Porque parece com ele. Mas graças a Deus eu recebi a benção. Por o que eu passei, eu pensava tudo na minha vida, que eu não queria me aposentar. O meu documento era tudo doméstico, eu não prestava nada pra sentar. Amém. De jeito nenhum, eu me aposentei, graças a Deus. Então, que Deus te ilumine grandemente, continue te abençoando. Amém. Porque, assim, é uma alegria ainda maior, tá aqui hoje, não é? É, é. Realizando sua promessa. Ela foi. Vim pra minha nora, ela veio de coração, ela me chamou, me trouxe, pra levar a santa dele, mas eu e me trouxe. Eu? Sim, senhora. Graças a Deus, ela tá ali, até aqui. Olha lá, hein. Amém. Olha, muito obrigado, viu? Amém. Eita, pessoal. Eleana, depois a gente vai falar o nome das pessoas, dos colaboradores. Seu Beto já passou pra nós, que é importante porque a gente vai mandar um alô pra eles também. Não é isso, Emelie? Sim. Tá gostando do dia de hoje? Tá muito bom. E o pessoal tá começando a chegar ainda mais, viu? É verdade. Chegando mais gente. A gente vai um pouquinho sem a giração ali, viu? Aham. Obrigada. Não ficou nada. Eita, vai soltar agora, hein? Vai, solta... Vai de quatro e meia hora, não. Faltam meia hora ainda. É isso aí, pessoal. Então a gente vai continuar mostrando aqui o nosso trabalho. Olha como tá aqui. Tenho licença aqui, viu, amigo? Vamos registrando. Bom dia, amigo. Bom dia. Tudo bom? Tudo bom. Festa bem esperada, não é isso, amigo? É, em homenagem aí a Nossa Senhora Aparecida e a todos os santos, não é? Como é o nome do amigo? Como é o nome do amigo? Eu? Sim. É Luiz. Seu Luiz, muito obrigado, viu? E aqui tá a Dona Maria. Bom dia, Dona Maria. Bom dia. Que dia especial, não é? Tão esperado por todos nós. Não é? E a Senhora e o seu Beto tá de parabéns. Toda a família. Pela forma que acolhe as pessoas. Obrigada. O amor que tem com as pessoas. Obrigada. E que Nossa Senhora e todos os santos, Deus, vai nos abençoando ainda mais. Dá mais paciência pra nós, pra nós fazermos. Quando o filho tiver, fazemos o outro, né? Amém. E parabéns aí, porque cada ano, mais organizada ainda. Não é? Assim que é bom, né? Começou organizada de quando? É. Desde quando vocês começaram na organização? De Quinta-feira pra cá, em Parobai. Amém. Nós trabalhando. Muito obrigado, viu, Dona Maria? Amém. É isso aí, pessoal. Conversando aqui com a esposa do Senhor Beto. Depois a gente vai conversar com o Sandro. Bom dia. Tudo bom? Pode me falar um pouquinho desse dia de hoje. O dia de hoje tá sendo muito especial, né? É um dia muito bom pra ser lembrado de Nossa Senhora Aparecida. A gente vem sempre pra essa tradição aqui, que Beto sempre faz, né? Eu sempre vinha, mas quando eu fui pra Caruaru, demorei uns dois, três anos, não vim mais. Agora vim, amei, tudo organizado. Ele tá de parabéns em toda a família. É muito lindo de se ver, né? Comemorar esse dia maravilhoso. E quem pudesse um dia vir conhecer e adorar, como eu adorei também. Muito lindo. Como é o nome da amiga? Michele. Muito obrigado, Michele. E aqui tá o Senhor Damião, não é isso? Isso. Que dia importante, né, rapaz? Importante e, assim, gratificante pra nós. A gente que somos católicos e é só gratidão a Deus. E eu queria agradecer a você, porque o meu menino lá, ele comentou lá o seu programa. Sim. Eu fiquei feliz de ver ele participar do... Olha, eu sempre falo que a gente nordestino, nós somos ricos. Ricos. A gente não precisa ir muito longe, não. E mostrando o serviço que vocês estavam fazendo ali, a gente chegou de surpresa, né? E a gente também agradece o acolhimento conosco também. E um forte abraço pra Manoel, lá em São Paulo. Muito obrigado, viu? É só aí aproveitar o momento também, a pedido do senhor Beto, né? A gente vai mandar, assim, um agradecimento às pessoas que colaboraram, que participaram dessa festa maravilhosa, né? A pessoa de Sida, Sineide, Cristina de João de Vitor, Rosinha, Manuel, Luiz, Chiquito, Vida e Creonice, tá certo? São as pessoas que o senhor Beto pediu pra gente falar, que foram colaboradores. Teve outras pessoas também que ajudaram indiretamente, mas de um momento ele esqueceu do nome. Mas fala em nome de todos, tá certo? Todas as pessoas que ajudaram na festa de Nossa Senhora Aparecida e de todos os santos. A pessoa que ajudaram na festa de Nossa Senhora Aparecida e de todos os santos. A pessoa que ajudaram na festa de Nossa Senhora. A pessoa que ajudaram na festa de Nossa Senhora. Pessoal, e agora tá chegando a hora sagrada, o alimento, o almoço que é proporcionado aqui pelo senhor Beto e família. Olha aí, pessoal, como tá aqui, ó. Olha que maravilha. E aqui tá a nossa amiga. Boa tarde já, né amiga? Boa tarde, tudo bem? Mais um ano, graças a Deus, né? Olha, e o que você falar desse dia de hoje? É uma tradição do meu avô, né? Desde criança, que eu acompanho, venho com texto, depois do texto construí a igreja. E agora a gente vem na tradição do mês de outubro e celebrar a Nossa Senhora Aparecida. Como é teu nome? Giovana. Giovana e, pelo que eu vejo aqui, tem muitas variedades, não é? De carnes. Isso. Ó. E a prima fazendo o prato. Muito bem, minha amiga. Olha aí, pessoal. Não sei. Ali. E aqui tá nosso amigo, na parte refrigerante, organizante. Como é teu nome? Geladinho. Sanderson. Sanderson. Mais um ano, né Sanderson? Mais um ano, graças a Deus. Graças a Deus, né? Agradecer. É. Cumprindo a tradição aí. Fechei com a Nossa Senhora. De novo, felicidade. É verdade, meu amigo. Eu achei que estava aqui mais um ano, tudo refrigerante, né? Com certeza, organizando, dos organizadores, né? E é um momento muito especial, né? É, muito. Eu conversando agora com a sua esposa e é um dia muito esperado, não é isso? Isso. Quando termina um ano, a festa já fica se programando pro ano que vem, o ano seguinte. Muito bem. Já fica se pensando o que é que vai fazer pro próximo ano. E cada ano tá saindo melhor ainda, viu? É. Mais organizada ainda, né? Meu amigo. Deus vem abençoando cada vez mais. É verdade. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, meu amigo. Valeu mesmo. Passando aqui, pessoal, pra outro lado, pra não atrapalhar, tá certo? Ó. Aqui é a parte de carnes. Da forma que a colega nos explicou, a Giovana. Ó. Carna de porco, carna de boi, né, amiga? Peru. Peru. Eita. Sarapatel. Olha pra aí, ó. Um pirão. Um pirãozinho que não pode faltar, que é muito gostoso. O nordestino gosta, não é? E aqui a salada, pessoal. É verdade. Muito organizado aqui, pessoal. E a amiga? Ei. Oi. Tudo bom? Tudo. Momento gratificante, não é? Muito gratificante. E você aqui na organização, né? É a terceira vez que eu tô vindo. Terceira vez, ou seja, terceiro ano, não é isso? Terceiro ano, é isso. Como é o nome da amiga? Suelaine. Valeu, Suelaine. Aqui tá o Sandro, organizando. Mais um ano aqui. Sandro. Tudo bem? Tudo bem, Sandro? Graças a Deus. O papai que tá abençoando. E mais um ano de realização do seu Beto, né? Aqui na comunidade de Porteiras, né? Que é tradição já há 65 anos. Ele junta aqui a comunidade em celebração à Nossa Senhora Aparecida, que ele é devoto, né? E estamos aqui mais um ano, nos confraternizando com as famílias de Altinho, os amigos de fora, que vêm nos visitar. E abrir até essa grande festa, que mais tarde tem a procissão. E à noite tem a missa com o padre Pedro, o nosso paróquio aqui da igreja municipal de Altinho. Obrigado mais uma vez por você estar aqui, meu irmão. É um prazer, meu amigo. Ô Sandro, e a comida nordestina é diferenciada, né? Exatamente, com certeza. Comida que é variedade, é vasta, mas comida regional da nossa cidade, né? Que tudo feito com muito amor pelas filhas de seu Beto, por toda a família, por a gente que faz parte desse evento aqui, que a gente vem ajudando a cada ano, cada ano organizando, né? A parte dessa organização do Almoço fica por minha conta. E é um prazer estar aqui todos os anos ajudando aqui a família de seu Beto. Fico muito feliz mais uma vez por deixar aqui, fazendo esse grande evento. Certo, e não pode faltar um cuscuzinho. Com certeza, um cuscuzinho recheado, um arrozinho temperado, um arrozinho branco, um farofa de feijão, tem macarrãozinho no molho, tem assado, tem verdura, tem variedade de carne, até não querer mais. Que bacana. Graças a Deus. Muito bacana, pessoal, esse momento aqui, esse almoço que é proporcionado pelo senhor Beto, né? Senhor Gilberto e família e os colaboradores, né? Eu falei alguns nomes, mas o senhor Beto disse, Daniel, fala em nome de todos, tá certo? No momento eu não lembro o nome de todos, então você fala em nome de todos os colaboradores, tá certo? A gente vai ficar registrando aqui, deixando o pessoal trabalhar à vontade também, pra gente não atrapalhar, né? E agora é a hora boa, né, Leandro? Porra, o bú. Olha aí, milagreiros. Cadê o macilha, creio? Aham. Mais alguma coisa? Eita, rapaz, que alegria, viu? Boa tarde. Beide, macilha, hora boa. Hora de forrar o bú. Agora, quem come é a tia? Que é? Olha, Deus, mais um ano, né? Graças a Deus. Com a graça de Deus. É. A gente agradece a Deus por ter a oportunidade de voltar nessa festa maravilhosa, né? Só que souberta, a gente gosta dessa paz, essa amoria. É verdade. Então, a gente louva a Deus pela vida dele, pra continuar com essa festa. Não só com a comida, mas com a qualidade. É verdade. Beleza, Adilson. Vai comer também, não? Daqui a pouco. Não tem que estar aguardado. É verdade. Eu vou estar aguardado. E você vai participar também, né? Vou participar. Mais tarde. É, faz parte, pessoal, da banda da igreja, né? Só lembrando que à frente é o Padre Pedro, o Padre das Romarias. Boa tarde. Amém. Momento maravilhoso, não é? Momento maravilhoso. É verdade. É verdade. E abençoe a família ficar todo ano fazendo essa festa, né? Isso. Olha aí, pessoal. A equipe da igreja, a equipe da banda, né? Mais um ano, graças a Deus. Vocalista, o vocalista, o vocalista, o vocalista. Já conversei com o Wilson. Já foi embora, já? Já. Tá pra lá. Ajeitou o pratinho dele, né? Já. Ali é ligeiro. Não perde tempo, não. Eita, rapaz. Mais um ano. Muito gratificante pra todos nós. Ah, com certeza. Eu vejo aqui, rapaz, que 90% do pessoal tá aqui, presente. Os que estavam o ano passado, né? O meu deve ser o sexto ano, se não me engano. Sexto ano. Sexto ano. Sexto ano, já. Olha, eu sempre falo, rapaz. É tão gratificante também a gente saber que Altinho é a terra dos talentos. Tem, tem muito. Não tem só o Jorge de Altinho, não, viu? Não tem várias. É exemplo aqui do amigo do Forró Bodó. É bom. É de locutu, né? É. Grande locutu. Na bateria tem o camarada aqui, né? É. Ele cantou aqui, canta também, na igreja também. É muito bom, rapaz. É o orgulho de ser altinense. É verdade. Não é? É. É, tá tudo no churinho, mas vai ficar aqui. Tudo bom, meu amigo? Graças a Deus. Graças a Deus. É verdade. A hora boa, a hora do Forró Bodó. É. É uma hora sagrada, não é? É. É verdade. É a melhor hora. Não é? Trabalhar é bom. Mas essa é a melhor hora. Aqui é melhor ainda. Tá só ajeitando devagarinho, já tá terminando ali. Daqui a pouco ele tá só na sombrinha ali, só respirando. Eita. Tomar uma aguinha gelada. É bom. É bom. É bom. Pegar essa filha aqui pra ver se sabe uma coisinha também, que já tá precisando, né? É o jeito. É bom demais. A mulher pega a comida e não põe, mas não dá pra ver. Olha aí, pessoal. A fila. Mais uma vez, parabéns pela organização aqui. É. Tá entrando de 10 e 10. Mas tá dando tudo certo. Tá bom? É a filhinha dos menininhos. Leu essa família pra pegar um pratinho aí. Tudo bom? Assim? Assim. Como é o nome das amiguinhas? Essa aí é Maria Helena. E aquela ali é Sofia. Como é a sua família? Helena. Maria Helena. Eita, que bacana, minha gente. Mais um ano aqui, a gente registrando esse momento. Não é? É uma bênção, né? É uma bênção. Eu tenho muito orgulho, né? De estar aqui e participar dessa festa todos os anos, né? Faz quantos anos que já participa? Que já participa faz 30 anos. 30 anos. 30 anos. Essa festa aqui. É uma bênção de Jesus. Você é residente, tá aqui mesmo? Você é residente, tá aqui mesmo. De porteiras? Isso. Inclusive, essa cafela aqui, que tá hoje ali, o primeiro tijolinho que foi botado dela, foi eu que coloquei. E foi, você foi o pedreiro? Eu fui o pedreiro. Mas, rapaz, gratificante, mas. O pedreiro, o macineiro, do móvel, foi tudo eu que fiz. E por sinal, você tá de parabéns, viu? Tá de parabéns, viu? Como é o nome do amigo? Como é o nome do amigo? É Zico. Zico de porteiras. Bacana, Zico. Muito obrigado, viu? Pela participação aqui. Senhor Edmilson, hora boa, né? Agora é a hora. É a melhor hora. É. Hora sagrada. Que festa bonita, não é? Linda, é bonita. É muito organizado e ainda tem muita coisa pra mostrar. Você vê a alegria do dono da festa, que tá fazendo essa festa. Tanto que ele gosta dessa festa, já é um prazer. O acolhimento com as pessoas, não é, senhor Edmilson? O acolhimento, não é? O acolhimento, é isso aí. É muito forçado a gente ter o acolhimento das pessoas, dos amigos. É verdade. Muito bem. Tenho certeza que eu vou pegar aqui o ranguinho aqui também. Primeira. Boa tarde. Boa tarde, tudo bom? Tudo certo. Graças a Deus. Graças a Deus. Você não é chão de ouro. Chegou a minha vez agora. Já chegou a tua vez, né? Corrar o bucho. Vem, caramba, velho. E é assim mesmo, gente. É um momento muito especial, como eu falei. Agradecer mais uma vez aqui ao senhor. Toda a família, todos os colaboradores. Tá sentando aqui, aproveitando mais um ano. O Sandro tá aqui na organização. E todo mundo aqui, toda a família, tá de parabéns. Agora vamos começar os trabalhos aqui agora. Tem como correr agora? Eu sou a prima de chorar. Rapaz, chegou a hora boa. Hora de forrar o bucho e junto com esses amigos aqui de Corteiras. Essa região tão bonita e tão acolhedora, viu? É verdade. Muito acolhedora. E por sinal, já visitaram a nossa região também. Isso. E a cabana, né? É. E em breve eu quero ajudar aqui novamente. Pra gente fazer umas paneladas lá. Vai mais cedo. A gente tá lá mesmo. Tá natural. Tá com panelada, né? Exato. É. Quem é que quer sair no vídeo? Onde é que? A minha não. Não? Que festa maravilhosa aqui no Cito Corteiras de Altinho. E agora a gente tá chegando aqui na cozinha. pra mostrar uma das especialidades, comida nordestina, tradicional, que é servida aqui na festa do Sr. Beto. Aqui tá o Giovanni, organizador também. Tem muitas pessoas aqui, a família, né? Então é muito importante. E aqui tá o Sr. Sandro. Mais um ano preparando aqui. Exatamente. O Manguzá pra ser servido após a missa hoje à noite e depois da procissão. Vai ser servido a todos que estiveram aqui no evento. Esse Manguzá, que já é tradição aqui na festa do Sr. Beto, né? Que é preparado por nós pra ser degustado pela população que vem aqui prestigiar a festa. O Sandro, e sobre a questão dos ingredientes, meu amigo? Os ingredientes aqui foram colocados 13 pacotes de milho, né? Milho de Manguzá. Tá sendo colocado aqui leite condensado, creme de leite, coco, né? O coco, o próprio coco, açúcar, né? Leite de gado, né? Certo. Pra que fique bem saboroso como sempre fica. Pra gente tá servindo a todos que estiverem presente após a celebração da missa. Pelo Padre Pedro, que sempre tem vindo aqui celebrar a missa. Prestigiar essa festa que já é tradição aqui no Sítio Porteiros há 66 anos, né? Que o Sr. Beto realiza esse momento aqui. Muito amor, muito carinho pra toda a população que é devoto em Nossa Senhora Aparecida. Ô Sandro, e o interessante, rapaz, é que praticamente começa 6 da manhã, não é? Exatamente. Com a chegada dos tocadores de Piffa. Isso. A banda de Piffa vem e começa a fazer suas oferendas com as músicas, né? Com o Piffa, durante todo o dia, né? Eles tocam o dia todinho, né? Até o horário da procissão. E no término eles ainda tocam pra recepcionar as pessoas na degustação do Muguzá. Certo. Olha o manejo aqui, pessoal. Questão de milho, Sandro. A quantidade? Treze pacotes de milho, né? Certo. Treze pacotes. Foram cinco panelas de pressão da grande, cozinhando milho ontem à noite. O nosso companheiro aqui se cozinhou já ontem pra adiantar. E agora a gente tá mixurando os ingredientes pra ficar aquele saboroso Muguzá, né? Regional da terra. Pra poder a gente tá servindo mais tarde após a procissão a todos os presentes. Certo. E por sinal fica uma delícia, viu meu amigo? Não é isso, Giovanni? Não é isso. Fica uma delícia, rapaz. Todo mundo que tá na festa quer provar um pouquinho do Muguzá. Com certeza. Não é? É. Rapaz, e tudo que é feito com amor rende muito mais. Exatamente. Não é? É verdade. Pra quem é muito amor, né? É. É isso mesmo. Dedicação com o próprio idealizador da festa, o seu Beto. Ele faz e realiza tantos anos, porque tem muito amor por tudo que ele faz. Toda família se engaja e participa, cada um com o seu jeito, ajuda ele a estar realizando essa festa e eu tenho o privilégio de ser convidado há alguns anos de estar aqui organizando, né? como você viu ali a distribuição do almoço, né? A preparação do Muguzá e de outras coisas aqui demais que a gente tá dentro do projeto da festa e estamos aqui pra ajudar. Ô, Santo, quer dizer que assim, você calcula quantas pessoas direto e indiretamente que participam dessa festa? Porque tem as pessoas, a família e mais outras pessoas que estão engajadas, né? Tem os vizinhos aqui da casa do seu Beto, do sítio, tem da rua, vem de outras cidades ajudar todos os anos que já participam há vários anos da festa e em torno aí de 30 pessoas diretamente aqui, né? fazendo o evento indiretamente e são as pessoas que sabem da história desse momento aqui dedicado à Nossa Senhora Aparecida, né? que o senhor Beto já realiza há tantos anos, que vem prestigiar a festa e participar de todo o evento durante todo o dia de hoje. E assim, pelo que eu vejo, tem pessoas de São Joaquim do Mundo, pessoas de Agrestina, Pessoas de Cachoeirinha. Tem várias cidades aqui, né? É. É muito importante. Tem gente de toda a região participar aqui e vir para a procissão e participar até o final da missa, degustando esse maravilhoso Muguzá que a gente prepara todos os anos. Muito bem, rapaz. Já é marca registrada. Pessoal, já foi colocada aqui as bancas para ser realizada a missa campal. Está começando aqui a organização, depois vai ser colocado aqui o altar, em frente a capela, capela de Nossa Senhora Aparecida. Está chegando mais próximo, realizar a missa, mas primeiro tem o texto e sai a procissão lá da outra capela para poder chegar até aqui em procissão. Boa tarde, senhora. Boa tarde. Como é o nome da senhora? Cícera. Dona Cícera. A igreja está já chegando o horário... E Deus quiser. ... de realizar a missa campal. É, nós assistimos a missa. Depois da missa aí. Para a casa. Para a casa. É verdade. Para a casa. Para a casa. Mas é um momento muito esperado. É, muito bom. É, graças a Deus. Primeiro tem o texto, como a gente falou anteriormente. É. E depois vem para quê, que a missa é com o padre Pedro. Pois é, o padre Pedro é gentuza também, né? É, é o padre das romarias. É, eu gosto das romarias dele. Nós íamos para São Joaquim também, quando ele estava. Sim, senhora. A senhora reside em Agrestina, não é isso? É, eu moro em Agrestina, no Capinaco. Eita, pessoal! Aqui já está o altar. O altar de Nossa Senhora Aparecida e todos os santos. O Senhor Beto ali, na organização. Seu Manoel. Seu Manoel é um dos cozinheiros que preparou aquelas delícias para nós, não é isso? É, eu moro. Ontem vim, ontem, seis horas, cinco horas. Comi, acordei para fazer a comida. Quantos anos o senhor já participa dessa festa? Está com quatro anos, já está com uns quarta anos. Já é quando começou. Ela veio de casa. De casa, eu fui a partir de lá para trás. A gente já colocou para aqui, eu trabalho direto. Então, isso é boa. Tudo bom? Muito bom, seu Manoel. É um prazer muito grande, porque é um dia bem diferente. A gente rever os amigos, conhece pessoas novas. Porque aqui tem pessoas de muitos lugares, não é? Ah, é, tem. Não só da nossa região, mas também de outras cidades. Já está a Crescina, de Caruaru, que é a família dele que vem de lá, do Saquale, do São Pedro, da de Beira-Juba, de Cachurra Grande. Tanto quanto vem de lá, né? É verdade. Obrigado, seu Manoel. Parabéns aí, viu? Obrigado. Pelo seu trabalho. Primeira. Gratidão mesmo. Gratidão mesmo. Se inscreva no canal Pessoal, estamos aqui aguardando Está chegando a procissão Vindo da capela São Sebastião Para a capela Nossa Senhora Aparecida Aqui em Senhor Gilberto Viva Pai de Deus Viva Pai de Deus Vamos receber as imagens de Nossa Senhora Aparecida Nossa Senhora de Pátria Vai ter uma salva de palmas Viva Nossa Senhora Viva Pai de Deus Oh Senhora Aparecida É uma querida Amparai nos socorrenos Oh Senhora Aparecida Viva Pai de Deus e Nossa Sem pecado Concebida Viva Pai de Imaculada Oh Senhora Aparecida Então vamos celebrar Com muito amor Com muita confiança Quem está do seu lado Diga que bom que você veio Diga que bom que você veio Amém Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém A graça de nosso Senhor Jesus Cristo O amor do Pai E a comunhão do Espírito Santo Esteja sempre convosco Bendito seja Deus Deus que nos reuniu O amor de Cristo Adiante Deus Nesta noite Eu sou espertão Cantando o arco Senhor Que eu vieste salvar Nos corações arrependidos Pedale 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 que viesse salvar os pecadores humilhados. Piedade, piedade, piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Deus, Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Amém. Glorifiquemos o Senhor Jesus. Canta. Unido. Mais na terra, seus amados, pois que louvam rei celeste os que foram libertados. Glória a Deus lá no céu e paz aos seus amém. Glória a Deus lá no céu e paz aos seus amém. Deus e Pai, pois nos louvamos, adoramos, bendicemos. Vamos glória a Deus lá no céu e paz aos seus amém. Bendito. Glória a Deus lá no céu e paz aos seus amém. Glória a Deus lá no céu e paz aos seus amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor! E não sabeis o que pedis, por acaso podeis beber do cálice que eu vou beber? Podereis ser batizado com o batismo que eu vou ser batizado? Eles responderam, podemos. Ele lhe disse, vocês bebereis o cálice que eu devo beber e sereis batizado com o batismo que eu devo ser batizado. Mas não depende de mim conceder o lugar à sua direita ou à sua esquerda. É para aqueles a quem foi reservado. Quando os outros dez discípulos ouviram isto, indignaram-se com Tiago e João. Jesus chamou os doze e disse, vós que, sabeis que o chefe das nações os oprime e os grandes as tiraniza. Mas entre vós não deve ser assim, quem quiser ser grande seja o vosso servo, quem quiser ser o primeiro que seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida como resgate por muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E onde adivinha ajudar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Olhando para a imagem, a imagem de giz, de madeira, de pedra, de ouro, de barro. É uma imagem, é uma fotografia. Vamos cantar a ladainha de Nossa Senhora. Abre cheia de graça, abre cheia de amor, salve a mãe de Jesus, é de nosso campo e nosso louvor. Salve a mãe de Jesus, é de nosso campo e nosso louvor. Mãe dos despesados, rogai. Dos abandonados, rogai. Dos desempregados, rogai. Com nós. Mãe dos pecadores, rogai. Dos agricultores, rogai. Santos e doutores, rogai por nós. Vamos receber a benção final. Quem quer uma benção? Quem quer uma benção? Eita, porfidão. Vamos agora receber. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-nos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bora ficar um pouquinho. Vai-se embora, Amorinhão. Fica um pouquinho aqui. Permaneça. Boa noite. Eita, pessoal. Agora é a hora do lanche. Todo mundo se reunindo aqui. Os tocadores continuam ali. Os tocadores de pifo. E agora é o momento do munguzá, do bolo, do refrigerante. Está delícia, não está, amigo? Munguzá. Gostoso demais. Está muito bom. Você provou já? Vou agora para a fila. Agora. Ok, meu amigo. E lá está uma delícia. Está uma delícia? Com certeza. Vamos para a fila. Vamos registrar. E aí, o bolo, o bolo, o bolo, o bolo, o bolo, o bolo. É verdade. Se Deus quiser. Vou agora. Vamos entrar na fila. Muito bom. Beleza, meu amigo. Vamos ver se lá não está com a gente. Vamos fazer uma... Certo. Uma falhazinha bem legal lá. Se Deus quiser. Em breve a gente está lá. Vamos lá. Beleza, meu amigo. Muito obrigado. Vamos para a fila. Vou agora. É muito bom, né? Eita, pessoal. Depois da missa vem esse momento bem bacana. Opa. Esse lanche que é servido pelo senhor Beto e família. Há muitos anos, minha gente, essa festa. Em comemoração à Nossa Senhora Aparecida e todos os cantos. E a gente vai circulando aqui. Boa noite. Vamos lá, minha gente. Pelo que vocês viram aí, a gente conversando. com as pessoas e maravilhado, viu? Não só o munguzá, mas o lanche também que está sendo servido. E agora eu vou para a fila. Olá. Olá, olá. Obrigado. Olha aí, pessoal. A organização aqui, ó. Vamos lá. Vamos para a luta, né? Já estou aqui, ó. Vou saborear agora. Nota 10, meu amigo. Eita, que festa, viu? É verdade. Mais um ano, pessoal. Que o Riquezas do Interior está aqui. Resistindo a essa festa. Que festa boa, né, amiga? Festa boa. Comimos, bebemos, regimos muito. É verdade. E que o ano que vem a gente esteja aqui novamente, né? É um prazer, viu? Conhecer vocês. Nome da senhora? Rissaura. Sim, senhora. Foi um prazer, viu? Obrigada. Bom retorno. Obrigada, cara. Mais um ano de muito sucesso, né, rapaz? Uma festa muito boa, viu? Foi. Seu Beto está de parabéns, né? O acolhimento conosco também. É. E vocês, assim, sem palavras. Porque realmente é muitos elogios para vocês. E a gente sabe que vocês estão no caminho certo. E continue assim. Continue para que o ano que vem a gente esteja aqui novamente, não é isso? Deus quiser. Deus quiser, porque é um dia especial, rapaz. A gente vai conhecendo pessoas também. O pessoal vai conhecendo o trabalho de vocês, né? Pessoas que vieram pela primeira vez. E, assim, é uma festa que a gente vai agradecendo ao senhor Beto pelo convite, né? Então, muito obrigado também pela participação aqui conosco. E o que precisar, a gente está à disposição. A gente do canal Riqueza do Interior. Tá certo? Valeu, meus amigos. Fiquem com Deus. Então, pessoal. Mais um ano. A gente vai agradecendo ao senhor Beto e família. Fiquem todos com Deus. E até a próxima oportunidade. Valeu, minha gente.